Aleluia, graças a Deus podemos estar de pé por gentileza, abra o seu livro no último livro da Bíblia Sagrada Apocalipse ou Revelação dependendo, Revelation ou Apocalipse Abra no capítulo de número 1 Oxalá estivéssemos pregando no último livro da Bíblia como se fora o último dia Eu queria e queremos que Jesus venha Mas eu quero que toda a igreja suba Não, eu não quero que fique ninguém Se acredita que eu nem para brincar eu digo vá para o inferno Eu nunca digo isso, vá para o inferno Ou no momento de raiva eu quero que ele, não, não Porque a gente não tem ideia do que é o inferno E o inferno ele está reservado para os desobedientes Para os ímpios E aqueles que amam e cometem pecado Mas hoje o Senhor tem palavra de salvação Amém Amém querido Então No capítulo de número 1 A partir do versículo de número 1 Até o versículo de número 3 Diz Revelação de Jesus Cristo A qual Deus lhe deu Para mostrar para mostrar a seus servos As coisas que brevemente devem acontecer E pelo seu anjo as enviou E as notificou a João seu servo O qual testificou da palavra de Deus E do testemunho de Jesus Cristo E de tudo o que tem visto 3 Bem-aventurado aquele que lê E os que ouvem a palavra desta profecia E guardam as coisas que nela estão Escrita Porque o tempo está próximo Amém Orada Sodeque manaba Bem-aventurado Abençoado Prósperos serão aqueles que lê E os que Porque você Alguém pode dizer assim E se a pessoa for analfabeto Mas ouve Não basta somente ler Também tem que ouvir E terceiro Guardar as profecias Guarda Guarda Pai eu te louvo pelo teu amor Tua graça Teu carinho Tua palavra Eu te louvo pela tua bondade E a tua misericórdia Te convidamos Espírito Santo Lindo Amado Querido Santo Puro Doce Toma o primeiro lugar Glorifica teu nome Glorifica o nome de Jesus E Senhor eu te peço Usa meus lábios Toma controle da minha mente De todo o meu ser E que a tua igreja E que a tua igreja possa ouvir Guarda E agir Em nome de Jesus Quantos dizem amém Pode se assentar Nós podemos João e a visão do trono João A Bíblia diz Que ele estava exilado Na ilha de Pátimos Por causa do evangelho Mas Olha só Rejeitado pelos homens Rejeitado Por muita gente Preso numa ilha Mas com uma tremenda Comunhão com Deus João Ao ponto que Deus Entrega a João Revelações Poderosas Maravilhosas Divididas em três partes Aquilo que ele via As revelações que era Sua essência mais ampla Na área espiritual E As coisas que Deus faria Em seu juízo com a terra Porque Deus havia mostrado Para João O que haveria de acontecer Agora Na época Destas Revelações As igrejas Essa aí já Paulo havia Aberto Diversas igrejas Naquela época As igrejas Já tinham se espalhado Por muitos lugares Porém Existe uma coisa também Que estava havendo Naquela época A igreja Já não estava vivendo Mais no ápice Do seu amor A igreja A igreja A igreja Naquela época As ilha Já Não estava Não estava naquela Busca do amor Não estava na busca Do evangelho Já Já nem Já não buscava mais O seu poder E é triste Poder ver Quando a gente Se acostuma Com alguma coisa E não passa mais Viver ela No âmbito No âmbito Da alegria Não é verdade? É No âmbito Da graça No âmbito Do amor Do perdão Do reconhecimento E já A bíblia já mostra Que mesmo Naquela época E já Infelizmente A igreja Havia sido invadida Por lobos Disfarçados De ovelha Muitos deles Já tinham sido Infiltrados Dentro das igrejas Já havia O joio Entrado Dentro Das igrejas E Trazendo problemas Na comunidade Trazendo problemas No âmbito Espiritual E também No âmbito Doutrinário O apóstolo Diz em Atos Capítulo de Número 20 E que No capítulo 20 de Éfeso Perdão Atos Capítulo Número 20 Que iria Se levantar Falsos líderes Falsos pastores Falsos Doutrinadores Querido É a bíblia Que diz A bíblia Não esconde Nada É por isso Que até hoje Eu vejo Algumas pessoas Surpresas Com algumas Atitudes Algumas pessoas Surpresas Com alguns Acontecimentos Não é não Querido Não se preocupa Não A bíblia Ela é atual Andam dizendo Que ela precisa Ser atualizada Meu irmão Já foi dito Como Billy Graham A bíblia Hoje É mais atual Do que o jornal Que vai sair Amanhã Amém A bíblia É super atualizada Agora A bíblia Também descreve Eles Como Judas Descreve na sua epístola E revela Que estes tipos de pessoas São quem? Nuvens sem águas Estrelas errantes E árvores sem fruto É o que você vai ver É o que você vai ver É o que muitas das coisas Nós estamos vendo O Senhor aparece João E revela para eles No capítulo de número 2 E no capítulo de número 3 A situação das sete igrejas Da Ásia Que também pode Aqui em termos De revelação Também ela pode Representar Irmã Clara Sete tipos de crentes Sete tipos de líderes E sete tipos de igrejas O que na verdade São sete tipos de igrejas Também Ela representa Essas histórias Sete tipos de crentes Como sete tipos de líderes Aí ele vai mostrando E diz para João Assim João Escreve João Escreve isso Por que ele pediu Para escrever Escuta aqui igreja O que eu quero dizer O que eu aprendi E passo A nossa mente Ela não é mente Para guardar arquivo A nossa mente É somente Para guardar lembrança E o que fica O que Deus nos dá A gente tem que escrever Lembra na época da escola E os que estão ainda Em época de escola Ele dizia escreve Porque quem escreve Não só aprende ouvindo Como aprende também lendo Então ele diz Escreve isso Aí ele fala A igreja de Éfeso Começa A revelar Os problemas Da igreja O que estava Acontecendo Na igreja E ele diz João Avisa João Escreve Deixa eu te dizer O que está acontecendo Olha Leva Fala a igreja de Éfeso A igreja de Éfeso A igreja sofredora Porém Ela é sofredora sim E eu não vou poder Estar lendo Pelo tempo que é resumido Gostaria eu de ler Mas na sua casa Você pode ler O capítulo 2 e 3 De Apocalipse E você vai ter Uma síntese Não uma síntese O panorama total Do que está acontecendo Ele diz É Avisa a igreja De Éfeso Olha Qual É a igreja sofredora Por que Olha Ela está sofrendo Mas olha só Avisa para ela Que também Ela está em decadência espiritual Ela está sofrendo Ela está caindo Em decadência do amor Agora Avisa também A Esmirna O que senhor Avisa A igreja do martírio Em detrimento A situação Porém Ela persevera Ela firme Ela Sofre Ela está recebendo O impacto Mas ela Ela está firme Avisa também A igreja de Pérgamo A igreja Que permitiu Que a mistura Entrasse dentro Da igreja Com a própria doutrina Que fazia seus filhos Tropeçar As doutrinas de Balaão Olha aqui igreja Nós temos que tomar Uma pena E as vezes Eu tenho que me controlar A mim mesmo É uma pena Que essa pandemia Ela resume Até muitas coisas Que a gente gostaria De ter mais tempo Para pregar Mas também tem a parte Da gente ler em casa Ou rever novamente Ou ouvir novamente Presta atenção Querido A igreja de Pérgamo Permitiu Que a mistura Deus revelou Para a gente Não ser nós Mesmo Que venhamos A permitir A ser igual A tia Tira É a igreja Que partiu Para a prostituição Espiritual A igreja A igreja de Sardes Que tinha nome Que vivia Mas estava morta Nome que vive Mas estava morta As suas obras A Bíblia diz bem claro Avisa Que as obras dele Foram encontradas Imperfeitas Eu não posso demorar Mas sabe o que Que isso me mostra Rose Se Deus Diz Que a obra Foi encontrada Imperfeita É porque tem Parâmetro de perfeição Deus não aceita Qualquer coisa Deus não aceita Qualquer louvor Deus não aceita Qualquer oferta Deus não aceita Qualquer dízimo Que é isso Pastor É verdade Precisa ter Parâmetros E Deus está dizendo Ela diz que está viva Mas ela está morta E as suas obras Imperfeitas Fala para a Filadélfia Fala para a Filadélfia Eu imagino O sorriso de Deus Fala para a Filadélfia O que? Que ela é uma igreja Que mesmo com o seu Sofrimento Mas tem uma porta Aberta para ela Tem uma porta Aberta para ela Avisa para ela Que eu sei O problema Que ela passa Pode dizer para a Filadélfia Que eu sei As dificuldades Que ele passa Que ela passa Mas avisa Para a igreja De Filadélfia Avisa Que tem uma porta Aberta para ela E essa porta Ninguém pode fechar O que me mostra Falou para a igreja Para a igreja Avisa para ela Na igreja Na igreja de Laodiceia Eu consigo Eu consigo contemplar Pastor Irmã Cris É como a gente Comece alguma coisa Quando você bebe um suco Na verdade Quando você bebe Qualquer suco Pode ser o que for Quando você bebe ele Ou quando você come Alguma coisa Não é verdade Betinha Quando a gente come Ou quando a gente Bebe a Dilso Alguma coisa Ela adentra o corpo Sim ou não Dentro do corpo O que ele vai fazer Ele vai dividir Vitamina A Para a vitamina A Vitamina B Para o lado da vitamina D A vitamina C Para imunizar O corpo da vitamina C A vitamina D Ele joga para o osso Ele joga para a unha Ele vai fortalecendo o osso Agora tem gente Que joga cada coisa lá dentro Que não se encontra a vitamina Não tem vitamina A Não espiritual Não tem vitamina B Não tem vitamina C Não tem vitamina D Aí aquilo fica rodando Dentro do corpo E não encontra para onde vai É isso que está acontecendo Laodiceia Como que tu manda para dentro Não tem vitamina Não tem efeito Eu vou Botar você para fora Eu vou te vomitar Misericórdia mesmo Zília Eu vou te vomitar Porque eu não encontro Lugar para você Dentro do meu corpo Tu não se encaixa Dentro do meu corpo Você quer ter O que tu quer Você quer colocar O que tu pensa O que tu acha Dentro do meu corpo Mas para estar dentro Do meu corpo Não é o que tu pensa Não é o que tu acha É o que eu penso É o que eu acho E olha o pior de tudo A igreja de Laodiceia Diz E vai terminando Dizendo o seguinte Eis que estou à porta E bato Olha o que que Jesus Está avisando Eis que estou E bato Se alguém abrir Eu vou entrar Cearei com ele E ele comigo Agora quer ver o pior Desastre nisso A gente talvez Não preste atenção Por que será Que Jesus Está do lado De fora Da igreja Batendo na porta Para entrar dentro dela É porque Jesus Não está Nela Tem nome que vive Mas está morto Mas nem quente Nem frio Nem morto Eu vou te vomitar Sabe por que Eu estou do lado De fora Não consigo Entrar aí dentro Eu estou Do lado De fora Alaba surimicanta Alaba gai E nesta noite Eu não sei Se é via internet Se é via aqui dentro Para onde for Uma coisa Eu tenho certeza A palavra de Deus Não é mandada Vazia Ela não tem Ela não deixa de interesse O Senhor está dizendo Eu estou batendo Abre a porta Para me cear contigo Ainda há tempo Abre a porta Porque ainda há tempo Abre a porta Porque ainda há tempo Ei 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 Igreja Igreja Deus está dizendo Eu estou à porta E bato Ei Eu estou avisando Eu estou à porta Olha 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 Eu ainda estou Na porta Porque se Ele ainda Está na porta Ronilda É porque ainda Tem esperança É porque ainda Tem esperança E cada um E Deus dá A João E dá a João O diagnóstico De cada igreja A sua receita E também Dava a sua sentença Mas o que mais Deus mostrou A João Se você vai Um capítulo 2 3 Você vê a história Das sete igrejas Sete igrejas Revelação para as sete igrejas Agora se você for O número 4 Você vai ver Mais revelação Que Deus dá A João E eu não vou ter tempo A não ser Dizer só isso Depois dessas coisas Olhei E eis que estava Uma porta aberta No céu E a primeira voz Que como de trombeta Ouviram falar comigo Disse Voz de trombeta Voz de trombeta Falava comigo Mais ou menos assim Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Olá Managaxandarabagaia Eu quero falar contigo João Sobe aqui É só subindo Que a gente tem Revelação Aí João sobe Que mais que João vê A Bíblia A Bíblia disse Que João sobe E ele disse Eu vou te mostrar João teve a visão Do trono Da majestade Divina Alaba Surimicoma E logo fui Arrebatado Em espírito E eis que um trono Estava posto no céu E um Assentado Sobre O trono Quando ele vê isso Irmão Ele Ele Eu fico imaginando Ele cai Ele começa a ter Uau E fico imaginando Se for a eu e você João vê Deixa eu dizer uma coisa Sabe o que que João vê O que mais que eu quero falar Nesta manhã sobre isso João viu o trono celestial João viu o trono de glória João viu o trono de justiça Que mais que ele viu Zezé e Luísa Ele viu Que no trono Da celestial Ele viu Que no trono de glória Ele viu Que no trono de justiça Tem alguém assentado nele Tem alguém assentado nele Deus está sentado No seu trono de justiça Eu venho Te dizer Pela palavra de Deus O trono não está vazio O trono não está vazio Isso é muito forte O trono Lá de que manaba Subicoma Quando Oh la leu Quando o trono Tem alguém assentado Quer dizer Que as nossas causas Estão sendo cuidados Aleluia Deixa eu dizer algo Para vocês Eu nunca mais esqueci Dessa experiência Eu tive uma experiência Há muitos anos atrás Eu fui no tribunal Aqui Acompanhar alguém Para ajudar alguém E quando eu entrei Naquele tribunal De julgamento Todos nós Estávamos assentados Como vocês Estão assentados Normalmente Conversando baixinho Mas um com o outro Muitos deles Não falavam nada Apreensivo Porque todos eles Tinha uma causa Para ser Julgado De repente Pastor José João De repente Missionária Miriam Sai um homem De uma porta Muito bem vestido E levanta Olha para a corte Olha para nós E diz assim Todos de pé Todo mundo se levantou Vai entrar O senhor honorável juiz E disse o nome dele Mas com toda essa forma O senhor honorável juiz Fulano de tal E ele vai E ele abre a porta Entra Um juiz Com uma toga Entra Um juiz Ele entra E todo mundo De pé Todo mundo Se preparado E ele entra Ele chega Tinha uma cadeira Ele olha Eu nunca mais vou esquecer isso Ele chegou E fez isso Olhou para todos Depois que ele olha Para todos Ele se assenta Na cadeira Aí a primeira voz Que ouviu Fala alto De novo Podeis assentar A corte do tribunal Começa a entrar Em sessão Significa O juiz Assentou Agora a justiça Serão Todas elas Julgadas Deixa eu dizer A igreja Tem um juiz Assentado E a sessão Já começou A sessão E ele começou A chamar Caso por caso Caso por caso Uau Ele começou A chamar Caso por caso Agora Tem um juiz Para julgar a minha A tua e a nossa causa Queridos irmãos Eu tenho mais uma vez Uma excelente notícia Para lhe dar Tem um assentado No trono Deus está assentado No trono E quantas das vezes Nós esquecemos Que tem um Deus Assentado No trono Quantas vezes Nós nos desesperamos Porque não conseguimos Enxergar Que Deus Está assentado Mas se formos Olhar no capítulo 4 Vais nos lembrar Que João viu Que tem um assentado No trono E quando eu sei Que tem um Deus Assentado no trono Eu tenho certeza Que a tua causa A minha causa A nossa causa Não será despercebida A minha causa A tua causa A nossa causa Será julgada Deus não é homem Para que minta Deus não é homem Para que se arrependa Ele está sentado No trono Para julgar Todas as causas E agora E toda vez Que o trono Que o trono Da majestade De Deus Aparece Ele nos traz Alguns significados Qual? Primeiro Ele nos mostra Que Deus está No domínio O trono Não está vazio Ele manda Te dizer Nesta manhã Eu tenho O domínio De todas as coisas Meu trono Não está vazio O trono Não está vazio Basta Eu e você Acreditar Olha aqui Para mim Querido Não pensa Que quem está Te falando É super homem Não pensa Que quem está Falando aqui É homem de ferro Não, não Eu sou uma pessoa Não é fácil Tem hora Que a gente teme Sim ou não Tem hora Que a gente tem medo Sim ou não Mas tem hora Que a gente Não pode esquecer Também dessa hora De dizer Tem um Deus Assentado Sobre o trono O trono De Deus Não Alguém pode Dão glória A Deus Porque ele não dorme Ele não se cansa Ele Ei Ei Primeiro O trono Não está vazio Isaías Capítulo número 6 Fala essa mesma coisa Isaías Tem uma visão E ele disse Ele viu o Senhor Assentado No seu santo Sublime trono Não e mostrando Que tudo está Debaixo do seu governo Eu quero dizer Que Deus te trouxe Aqui nesta manhã Para trazer Algumas revelações Para você Mas uma delas É dizer Que ele está No seu trono Ele conhece A sua causa Segundo Na sua mão Está a justiça Provérbio 25 E 5 diz Quando os ímpios São retirados Da apresenta Do rei A justiça Firma o seu trono Não te preocupe O ímpio Também será julgado E muitas das vezes Nós dizemos Porque só acontece Com a gente Aí a gente olha Para o inimigo Aí a gente olha Para o ímpio E ele está dando Gargalhada Quantas vezes Você passou de bicicleta E ele passa Com o BMW E tu diz assim E qual o salmo 173 Salmo 173 É verdade E a Perdão Salmo 73 Quando o Azaf Quando o Azaf Ele começa a dizer Eu não entendo Por que o ímpio Prospera Eu não entendo Por que ele parece Que não tem problema Olha o sorriso dele Quem está dizendo isso Olha a roupa dele Olha a casa dele Olha isso Nunca te esqueça Nunca queira Olha aqui para mim Eu preciso falar isso Com a igreja Porque Deus está mandando Eu te dizer Nunca queira te Acomparar A ímpio Nunca tente Te acompanhar Aos traficantes Nunca pense Em se comparar A mafiosos Nunca pense Em se comparar A corruptos É isso Deus está no seu trono E a sua causa Não está abandonada Na sua mão Está a justiça E quando o trono Da justiça aparece Ele julga A tua causa Os nossos direitos Não são violados Ele julgará As nossas causas Os injustos Não passarão Por justo O culpado Não passará Por inocente Os enganadores Vão perder O seu lugar O inimigo Será envergonhado Eu recebi Uma palavra Por isso que eu digo A palavra é forte Querido Tem coisas Que mudou Totalmente A minha vida Por causa De uma palavra Uma Tem pregações Que eu me lembro Até hoje Porque mudou Toda a minha vida Eu nunca mais esqueço Mudou a minha vida Mudou a minha vida Mudou a minha vida Eu lembro que 1990 1990 Eu perdi tudo Eu em outras palavras Fui enganado Perdi a minha pizzaria Ah, ah, ah O Siri O Siri Hall Fechou a minha pizzaria E eu que tinha Tudo pra Naquela época Como se fosse hoje Eu tinha um comprador Pra minha pizzaria Como se fosse hoje Ele tinha mais ou menos Pra me dar Brincando 500 mil dólares Hoje Imagina Eu tinha alguém Pra comprar a minha pizzaria Por 500 mil dólares E eu perdi Ela Fiquei com Zero E quando eu entrei No tribunal Lá de Cambridge E quantos vão votar A favor E eu perdi E votaram contra Eu perdi Eu perdi Para um julgamento Que não me conhecia Eu perdi Para um tribunal Que não Estavam mais querendo Olhar os lados deles Do que o meu Perdi A minha pizzaria Mas eu voltei Pra casa E me lembro Até hoje Eu entrei Na minha casa E virei Entrei sorrindo Aí a Rose Perguntou assim Pra mim Eu falei Rose Eu tenho uma notícia Ela disse Ganhamos Eu falei Não Perdemos Ela disse Então por que você está rindo Eu falei Porque agora Nós estamos livres Desatados Pra ir aos estudos Bíblicos Terça-feira Que não podia ir Agora nós estamos Desatados Que podemos ir Ao culto da vitória Quinta-feira Que nós Não podíamos ir Agora nunca mais Eu vou assistir No culto de domingo Eu sentado Em cima do púlpito E me aparecia Um cara Com camisa vermelha E chapéu vermelho Eu digo Não tem problema Quando eu tinha Podia botar Um empregado Do domingo Pra vir O culto O Rony E Nel Eu botava Ele Eu botava Tinha menos A gente tinha Dez empregados E quando eu botava Pelo menos Pro domingo Pra mim poder Vim à igreja Aí eu via Entrar pela porta Um cara com Casaco vermelho E chapéu Eu digo Já sei Aí quando eu ia lá O camarada Wagner O gerente Não apareceu Ou Sabe Aquele cara Tá totalmente bêbado As pizzas Tá saindo No terror E eu tenho que Sair correndo Você não sabe O que é você Chegar de terra E pegar a pizza De terra E dar de cima De uma garota Aí Eu digo Nunca mais Eu vou ter alguém Entrando no domingo Nunca mais Eu vou ver Um chapéuzinho Um vermelho Nunca mais Aí eu conversei Com o pastor Que foi meu cunhado Pastor Wellington Falando com ele Ele só me disse Essa palavra Pra mim nunca mais Esquecer Isso já faz Muitos anos Mais de 30 anos Ele disse pra mim Wagner Pervertendo o direito Do justo Não veria O senhor Pastor É isso aí Acabou Wagner Igreja Olha aqui pra mim Igreja do senhor Jesus Cristo Noiva do cordeiro Pervertendo Pervertendo o teu direito Dita perda Sabe de uma coisa Porque Deus vai reverter A perda Em grande ganho Deus vai Repender o mal E vai Ele vê Ele vê Como eu queria Me faça a gentileza Seja pro teu marido Seja alguém Diga pra alguém Deus vê Deus vê Deus vê Deus vê Deus vê Ei De Marisnet Deus vê Felipe Laysa Deus vê Pastor Luiz E missionária Deus vê Tem alguém Sentado no trono Eu vou voltar A dizer Ele está Sentado No trono Eu preciso correr Quando o trono Da justiça aparece A graça Também aparece Eu vou repetir Quando o trono Olha só Hebreus 4 16 diz Assim Aproximemos-nos Do trono Da graça Com toda Confiança Afim de recebermos Afim de recebermos Misericórdia Encontramos graça Que nos ajude No momento necessário O mesmo trono Da graça É o mesmo trono Que dá misericórdia A graça É favor imerecido Não é nada Que a gente merece Mas ao mesmo tempo Que ele se entra No trono E a graça aparece Ele nos dá O que não merecemos Ele ainda entra Com misericórdia O que é misericórdia? Ele Na gaxa Dar a bagaia A gente entra Desqualificado Ele nos qualifica E misericórdia Ele tira a miséria Do nosso coração Miséria Miséria Acorde A coração Ele não só Nos qualifica Como ele nos tira Da miséria Eu vim aqui Como um profeta De Deus Nessa manhã Dizendo que ele vai Entrar com a graça E com a misericórdia Ele vai reverter Essa causa Ele vai reverter Essa causa Quando o trono Aparece A graça Aparece junto A misericórdia Aparece junto O século Ai que barraço Foi pregado Na quinta-feira Quando a graça Aparece A misericórdia Aparece E ele pega A gente entra Vou morrer A gente entra Dizendo Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Estéia entrando É agora É agora É agora É agora E quando ela entra Na presença Do rei Ele estreia O seto De misericórdia E despede A gente não tem direito A gente não tem direito Mas ele despede A gente Meu Deus Ai de carava Suriova Ai ai Me ajuda aqui louvor Me ajuda aqui louvor Que eu já estou terminando O seto Está estendido O seto Está estendido Fica de pé comigo Glória a Deus Aleluia Está estendido Glória a Deus O seto Está estendido Nos permite Alcançar misericórdia Nos permite A ter mais santidade E nos garante o direito De sermos chamados Sem nenhum merecimento De filhos De Deus A ter mais santidade A ter mais santidade A ter mais santidade A ter mais santidade A ter mais santidade